Bem-vindos ao canal Spring Talks. Aqui nós falamos tudo sobre Fórmula 1, reviews, análises, curiosidades e tudo o que envolve o maior patamar automobilístico do mundo. 2018 parecia ser o ano de Sebastian Vettel na Fórmula 1, com todos os indicativos apontando para uma possível conquista do seu quinto campeonato de pilotos e o primeiro como piloto da Ferrari. No entanto, essas expectativas foram frustradas na tarde de domingo durante o GP da Alemanha. Vettel começou bem a temporada com vitórias no Bahrein e na Austrália. O alemão voltou a vencer no GP do Canadá. Após dois quartos lugares, no Azerbaijão e na Espanha. Um oitavo lugar na China e um segundo lugar em Mônaco. O que demonstrava que não apenas a Ferrari havia desenvolvido um carro capaz de enfrentar a Mercedes, de que como Vettel ainda tinha capacidade de enfrentar na época o imparável Lewis Hamilton. No GP da França, em Paul Ricard, Vettel entrou na corrida com apenas um ponto de vantagem sobre Hamilton, partindo da terceira posição enquanto o britânico largava na pole. Valtteri Bottas ficou entre os dois principais concorrentes ao título. Hamilton teve uma largada excelente, enquanto Vettel tentou ultrapassar Bottas e acabou com um incidente que danificou ambos os carros. Como resultado, ambos os pilotos caíram para o final do grid, após as paradas nos boxes. Vettel recebeu uma penalidade de 5 segundos e terminou a corrida em quinto lugar. Hamilton conquistou a vitória, ampliando sua vantagem na liderança do campeonato para 14 pontos. Na Áustria, Vettel contou com o abandono do piloto inglês para tentar voltar à liderança. Porém, outro problema atrapalhou mais um pouco suas chances de vitória. Durante a classificação, Vettel teve um incidente com Carlos Sainz na época piloto da Renault. O alemão foi penalizado pelos comissários por bloquear Sainz com a justificativa do não vi não sendo aceita. Sainz foi obrigado a desviar de Vettel saindo da trajetória ideal e perdendo velocidade. Vettel, que havia se classificado em terceiro lugar, foi penalizado e caiu para sexto, conseguindo uma recuperação até a terceira posição. No GP da Inglaterra, em Silverstone, Vettel teve uma bela atuação, vencendo o lendário Grande Prêmio, ampliando assim sua vantagem na liderança. E é aí que vem o GP da Alemanha, e para muitos, essa corrida mudou os rumos do campeonato. Um dos erros mais custosos para Sebastian Vettel não apenas resultou na perda de 25 pontos, mas também deu a Lewis Hamilton uma vantagem e uma vitória inesperada. Desencadeando uma série de seis vitórias em sete corridas para o britânico. Correndo em casa, Vettel partiu da pole position e liderava confortavelmente quando a chuva começou a cair. Contudo, um deslize fez com que ele saísse da pista e colidisse com as barreiras, encerrando prematuramente sua corrida. Com esse revés, Hamilton abriu uma vantagem de 17 pontos sobre Vettel no campeonato. A partir daí, o piloto da Ferrari nunca conseguiu recuperar a liderança na classificação. Na Hungria e na Bélgica, Hamilton e Vettel alternaram vitórias e segundos lugares e, consequentemente, não mudando a distância do britânico para o alemão. O momento crucial foi no fim de semana do GP da Itália. Sem dúvidas, a sessão de classificação, na qual Kimi Raikkonen conseguiu uma pole position, foi surpreendente, superando seu companheiro de equipe Sebastian Vettel. Sem Raikkonen, logo atrás para atuar como uma linha de defesa, Vettel ficou vulnerável aos ataques de Hamilton logo na primeira volta da corrida. Ao invés de ceder espaço e reconhecer a vantagem que Hamilton tinha sobre ele, uma vez também que a Mercedes estava claramente à frente da Ferrari, Vettel optou por lutar contra o britânico. Isso resultou em contato entre os dois, fazendo com que o alemão rodasse e caísse para a parte de trás do pelotão. Apesar disso, Vettel conseguiu se recuperar para a quarta posição, enquanto Hamilton superou Raikkonen e se sagrou o vencedor da corrida. Em Singapura e na Rússia, Hamilton foi consistente e venceu ambas as corridas, com Vettel pegando dois terceiros lugares. Faltando cinco corridas para o fim do campeonato, a Fórmula 1 chegava ao GP do Japão. Durante a corrida, mais um erro de Vettel que vinha atrás de Verstappen. O holandês havia recebido uma penalidade que entraria em vigor. O indicado seria Vettel esperar a penalidade de Max para assim tentar a ultrapassagem, porém isso não aconteceu, e esse parece ser o último prego no caixão do campeonato do alemão. Verstappen, terceiro colocado, foi punido com uma penalidade de cinco segundos por voltar à pista de forma insegura e bater em Raikkonen no processo. Com isso, Vettel assumiu o quarto lugar. Mas em vez de esperar pela penalização do piloto da Red Bull, Vettel se desesperou ao forçar uma ultrapassagem e acabou errando. Abre aspas. Se eu não for para essa brecha e a brecha estiver lá, então também posso ficar em casa. Fecha aspas. Disse ele em sua defesa. Ele terminou a corrida em sexto lugar, com a vitória de Hamilton abrindo uma vantagem de 67 pontos na classificação dos pilotos. E se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like. E nos diga aí, você se lembra da temporada de 2018? Acha que Vettel seria campeão se ele não tivesse cometido todos esses erros? Bastava Hamilton nas últimas quatro corridas ficar à frente de Vettel para ser campeão. Nos Estados Unidos, após a emocionante vitória de Kimi Raikkonen, a última da carreira, Hamilton encerrou sua sequência de vitórias, ficando em terceiro, e Vettel ainda cometendo erros terminou em quarto, aumentando mais ainda a vantagem. No México, Vettel garante o segundo lugar após a vitória de Verstappen. Já no Brasil, Hamilton decreta seu quinto título após mais uma vitória com Vettel terminando em sexto. Em Abu Dhabi, Vettel obteve mais um segundo lugar, vendo o britânico vencer mais uma corrida na temporada. Máximo Rivola, ex-engenheiro da Ferrari, afirmou Vettel foi diferente. Vettel parecia ser o favorito a vencer o campeonato mundial no ano passado, antes de um declínio no meio da temporada. Eu não sei o que aconteceu, disse Rivola. Ao Gazeta dello Sport Todo atleta precisa do equilíbrio perfeito para estar em seu melhor. Eu não conheço o Vettel de 2018. O meu Vettel era diferente. Só espero que ele, Charlie Leclerc, continue o mesmo. Quando questionado se 2018 foi o ano mais desafiador de sua carreira, na Fórmula 1, Sebastian Vettel respondeu ponderadamente. Abre aspas. Talvez. Eu não sei. Preciso refletir sobre isso. Mas em alguns aspectos, definitivamente sim. Foi sem dúvida uma temporada diferente em comparação com outras. Porém, não podemos ignorar que tivemos um pacote competitivo e conseguimos conquistar vitórias, embora não estejamos mais na briga pelos títulos de pilotos. Ainda podemos contribuir para o campeonato de construtores. Portanto, mesmo sendo um ano desafiador, acredito que foi positivo para nós como equipe. Estamos em constante evolução. Mas reconhecemos que há questões a serem endereçadas para darmos aquele último passo em busca da excelência que almejamos. Fecha aspas. O início da temporada de 2018 mostrou que Vettel tinha tudo para vencer. Porém, muitos fatores influenciaram para a queda e os erros do alemão. Muito se disse sobre o emocional do piloto ao longo do ano. E muitos afirmaram que sua cabeça estava em outro lugar. Que ele estava sofrendo psicologicamente. Ou também que o carro estava ruim e etc. 2018 para Vettel definiu o que viria pela frente. Ver a chance do Penta ir embora após erros bobos do piloto definir um campeonato. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça do like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de dar aquela força, ativando o sininho porque tem muito mais coisa por vir. É isso galera, valeu, fui! Tchau, tchau!